Hoje viemos ter aqui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é uma pessoa que eu acompanho há alguns anos. Hoje viemos aqui ter com o Bernardo Silva, obrigado por nos receberes, é um prazer estar aqui contigo também. Olá a todos, hoje estamos a caminho de um sítio que foi muito especial para mim, foi a academia, uma academia muito importante no meu crescimento. É sem dúvida um sítio com umas condições fantásticas, é sem dúvida um sítio com todas as possibilidades para nos fazer desenvolver e nos fazer crescer e é sem dúvida um sítio que eu vou gostar muito de visitar e de vos dar a conhecer também um pouco daquilo que é, na minha opinião, uma das melhores academias do mundo, por isso fiquem atentos que já nos vemos. Estamos aqui na academia do Manchester City, no estádio principal, é sem dúvida um espaço fantástico, começámos em grande, é aqui que eu vou voltar a conhecer um pouco daquilo que são as possibilidades e todas as condições possíveis para nos tornarmos um jogador do mais alto nível. Foi neste meio que eu cresci, como disse, muito diferente daquilo que era em Portugal e muito diferente do que devia encontrar em Portugal, mas é sem dúvida um espaço fantástico e hoje vamos ter a oportunidade fantástica de vos dar a conhecer e espero que gostem. Este aqui é o Sino que está aqui. Este aqui é o Sino que está aqui. Este aqui é o Sino que está aqui. O Jorge, o Jorge Intima. O Martin que nós falámos dele no outro dia. Uma série de malta aqui com que eu joguei. É sem dúvida fantástico voltar a ver. E a grande jogadora, eu lembro-me que quando nós éramos sub-18, desencontranávamos com o futebol feminino e era sem dúvida uma experiência engraçada. Eu lembro-me de jogar contra ela que não era fácil, não era fácil de marcar. Esse cara foi a razão quando eu comecei para o gym, ele me ajudou muito, foi definitivamente o começo de uma grande mudança para mim. Eu não sabia nada sobre ele, ele me levou para os básicos e foi onde eu me construí, para ser um jogador melhor e forte. Eu sou um jogador melhor e agradeço a ele. É por isso que hoje eu posso estar muito no meu jogo, tudo é só um jogador físico, porque os básicos foram lá. E o meu motivo foi esse cara. Muito obrigado a você. E aqui temos o campo indoor, que é muito utilizado para os mais novos, para eventos, para fazer anúncios, porque de facto nas condições no jogo não temos a possibilidade de as controlar. E aqui é bom, era onde nós fazíamos os dias de recuperação, os dias de treinos mais calmos, porque de facto aqui não sentimos a chuva ou frio, tudo faz parte do campo e de um jogo normal. Mas é muito bom para fazer anúncios, vídeos, uma série de coisas fora do que é o jogo, sem dúvida um espaço fantástico. Então é aqui que a primeira equipa costuma treinar nos dias antes de Champions, é aqui que eles costumam fazer os treinos à porta aberta, antes do jogo. É sem dúvida um campo fantástico, com as condições iguais às do estádio principal, do Etihad, como a maior parte dos campos aqui nesta Academia Nova de Manchester City. Um espaço com todas as condições e mais algumas, se aqui já é bom ali então. Está feita, assim a nossa tour pela Academia de Manchester City, é algo especial para mim, porque o facto de ser ex-atleta me facilitou muitíssimo e também essa relação que tem com os ex-atletas é um grande respeito, sem dúvida. Gostei muito de estar aqui e espero que também tenha gostado de ter visto um pouco mais desta Academia. Tivemos acesso a zonas que não é muito comum, nem talvez antes tenham sido vistas e foi incrível para nós. Agora está na hora onde tudo conta, ali à frente é a nossa informação de nós. Estamos no famoso Etihad. E aí Ganhou uma equipa muito forte, ambas equipas com muita qualidade. Um jogo muito bem desportado. O City ganhou hoje, mas sem dúvida, duas equipas com muita qualidade e qualquer uma delas seria bem merecedora da vitória. Por isso, me love o que é que os protagonistas têm aí para dizer. E jogam como seres humanos e fazer um incrível desafio para ganhar o jogo. E três mais pontos. O Rahim, quando não tem tempo para pensar em frente ao keeper, é sempre um gol. É uma acção incrível para Fernandinho e um bom acabamento. Quem tem outros gols quando não somos a maior equipe do mundo do mundo. Mas, você sabe, é importante jogar um pouco de minuto e jogar um gol para ele. E é por isso que ele jogou dois gols. É muito melhor, definitivamente. A jovem jogador, eu acho que ele não tem amigos. Ele não se casou. Ele não se casou. Ele tem uma família aqui. É muito importante. No final, não podemos esquecer que os jogadores de futebol, como todos, são seres humanos. E a pessoa que sempre vem... Tem muitos, muitos jogadores, quando o talento está lá, que são uma plataforma para os problemas pessoais. Ele tem um gol, ele tem um problema para casa, um problema com a mamãe. E isso influencia muito o jogo. Mais do que as pessoas podem imaginar. Às vezes, nós não sabemos. E é por isso que ele tem essa sensação, que a família aqui estaria mais calma e melhor. É bom. Você sabe que você está em casa e tem sua família lá. Eu não podia viver sem a minha família, por exemplo. Eu posso dizer que a Citi ganhou três pontos. Eles foram mais eficazes do que nós. A chance que eles criaram, eles jogaram. Eles jogaram. Eles planejaram o jogo e até o momento que eles jogaram o primeiro gol. O jogo foi dentro do que nós esperamos e do que nós planejamos. Eles não jogaram em nosso jornal. Todo mundo era seguro até o momento. A maior chance até o momento foi a chance de Richardson. A grande chance até o momento. É claro que nesse nível você tem que ser mais efetivo. E depois que fizemos esse erro, mudamos um pouco a equipe. E mesmo a confiança com a nossa equipe. Devemos ter aqui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. É uma pessoa que eu acompanho há alguns anos. Não sei se ele se lembra ou não, mas desde muito pequenino que eu comecei a acompanhar. Era alguém que eu seguia muito atentamente. Somos da mesma posição. Somos mais ou menos parecidos. Não sermos propriamente os médios mais fortes e mais altos e mais robustos fisicamente. E sempre foi uma inspiração para mim. No tempo em que nem tudo eram luzes, nem tudo era fama. Não era nada dessas coisas. Antes pelo contrário. As coisas tiveram que ser muito trabalhadas e muito batalhadas para conseguir chegar onde estamos. Viemos aqui ter com o Bernardo Silva. Obrigado por nos receberes. É um prazer estar aqui contigo. Há uns anos atrás. Não sei se tu te lembras, mas tenho uma fotografia nossa. No parque da Academia do Benfica. Onde tu me perguntaste como era Manchester. Na altura eu era bem mais novo. Tu também. Era outra fase. Estávamos noutros patamares. E agora é a minha vez. Agora é a minha vez que estamos aqui na tua casa. E perguntar-te o que tens a dizer de Manchester. Eu acho que Manchester, pelo que me dizem, está melhor agora do que estava na tua casa. Na altura. É verdade, é verdade. Eu, sinceramente, até gosto da cidade. Eu acho que o tempo, o frio, a chuva, é uma diferença bastante grande. Tanto para Lisboa como para o Mónaco. Eu também vivi três anos no Mónaco. Mas, a parte disso, eu gosto da cidade. As pessoas do norte da Inglaterra são muito simpáticas. E como eu vivo aqui no centro, a maior parte dos jogadores até vivo fora. Como eu vivo aqui no centro, estou perto dos restaurantes todos, dos bares, lojas, cedros comerciais, etc. Todo tipo de coisas. Consigo me desenrascar bem. Tenho sempre diversas visitas. Portanto, eu estou a gostar de Manchester. E o futebol, pronto. O futebol, claro, é ótimo. A Premier League. Como é que sentiste aí fisicamente? Que isto aqui é diferente. É sim, é diferente. Mas a verdade é que eu também jogo numa equipa que tem sempre a bola, que é mais fácil, que tem sempre mais espaço. Porque nós não jogamos ao ponta-reve à frente. Eu senti muito isso. Quando tive a transição para um clube mais pequeno, foi uma diferença muito grande. Porque no City não sentia praticamente isso. Sim, isso faz diferença. Porque jogas numa equipa grande, em que a bolinha está sempre no chão, sempre ao colar, é mais fácil do que jogares numa equipa pequena. Onde anda sempre tudo ao chute, para o ar. E para quem fisicamente não é tão forte, nota-se bastante diferença nesse tipo de equipas, claro. Eu também senti muito isso. E sem dúvida tive que trabalhar muito a parte física por causa disso. Mas ainda o ex do teu jogo e nota-se a parte física é real e acontece na Premier League. Mas com a cabeça, o futebol que se joga hoje em dia, dá para contornar isso. E eu vi isso hoje no jogo de hoje que tu fizeste. E tenho vindo a acompanhar, como eu te disse. Sou um grande fã do teu jogo. Até porque, pronto, como eu te disse, somos a minha oposição. A seguir aos jogos eu lembro-me que eram muito intensos. Eu tinha sempre muito cuidado com... Foi assim que eu comecei a ter muito cuidado com as nossas... Com as nossas rotinas. Dos banhos de gelo, dessas coisas. Tu tens assim alguma que tu gostes? É assim, nós temos imensas coisas. Também depende da parte da época em que estamos. Por exemplo, no início da época em que só tens um jogo por semana, que tens seis ou sete treinos entre os jogos, é mais fácil recuperar. Não precisas... Claro que tentamos sempre ter atenção com a comida, com o descanso, etc. Mas não precisas de ser tão rígido e de cumprir tanto à regra, esse tipo de coisas. No mês de dezembro, de janeiro e de fevereiro, que tem jogos de três em três dias. É interessante. Normalmente, não temos folgas. Portanto, no dia a se ir ao jogo já treinamos. Temos a câmara do frio, de crioterapia, que são menos cento e vinte graus. Fazemos sempre três minutos, depois temos sempre os banhos de água fria, depois temos sempre os nutricionistas que nos dizem o que é que devemos comer e o que não devemos. Claro. O acompanhamento é... E pesamos-nos também todas as manhãs. Portanto, tentamos, obviamente, principalmente nesta fase em que não temos muito tempo para descansar entre os jogos, principalmente comer bem e dormir bem, ou é o mais importante. É muito importante. O jogo não acaba ali ao final dos noventa minutos. Isso foi algo que nós aprendemos cá com a quantidade de jogos que temos. É impressionante, é impressionante. E pronto, eu também, pessoalmente, como eu disse, eu gosto muito dos banhos de gelo, gostas da nutrição, tomo muito cuidado com isso, mas acho que é o que tu dizes, nestas alturas, então, faz toda a diferença. Se calhar nas alturas podemos facilitar um bocadinho. Podemos facilitar um bocadinho, já podes... Tens uma folga, podes ir jantar fora, podes beber um copo se quiseres. Mas, principalmente nesta fase, até mais ou menos fevereiro, não dá hipótese, não é? Se não cumpres, chegas aos jogos cansados, não rendes o mesmo e, portanto, tens de estar sempre super atento a este tipo de coisas. Então aí, Bernardo, conta-me lá. Quando chegaste ao clube, como é que foi? A adaptação ao clube, certo? Sim, sim, sim. Eu acho que isso, eu já mudei do clube duas vezes, portanto, quando mudei do Benfica para o Mónaco, quando mudei do Mónaco para o City, eu tive sempre adaptações boas, mas eu acho que depende muito tanto do staff, dos jogadores, da forma como te recebem. E eu tive imensa sorte, porque já ouvi imensas histórias de balneários que às vezes não são tão bons, e quando eu chego ao Mónaco, tenho imensos portugueses, tenho o João Moutinho, o Ricardo Carvalho, a equipa técnica toda portuguesa, e aqui no City, apanhei, provavelmente, o melhor balneário com quem já trabalhei, e receberam-me muito bem. Sempre, os novos jogadores são sempre muito bem recebidos, e portanto, a adaptação, quando é assim, é sempre mais fácil. Pelos brasileiros que falam a mesma língua que eu, pelos franceses, o Mendy, já conheço já com ele no Mónaco. Fala-se bem também, não? Falo porque a minha ex-namorada é francesa, estive lá há três anos, também joguei três anos no Mónaco, portanto, dou uns toques de francês. E o inglês, como é que fala? O inglês está a correr também, porque eu quando comecei, eu primeiro, eu estudei numa escola inglesa, em Portugal, e eu depois, quando comecei a namorar com a minha ex-namorada, eu não falava francês, ela não falava português, porque ela é francesa, e portanto, falávamos em inglês, portanto, aprendes bastante, e melhorei bastante o meu inglês também. Eu também fui aos que cheguei com 14, não falava inglês, nada, zero, e agora falo... Tranquilo. Mas foi uma aprendizagem... Quantos anos é que viveste aqui? Cinco anos, fiz cinco anos, foi até os dezoito, mais ou menos, dezoito, dezenove, dezenove, depois voltei para Portugal, e agora, já falo perfeitamente. Mas, na altura, eu era o único de estrangeiro, tinha 14 anos. Isso é bom para aprender, é difícil, mas é bom para aprender. Foi tira e queda, não tinha opção, ou foi aprender, ou aprendi, ou aprendi, senão nem comia. Se perguntavam o que eu queria comer, nem sabia o que cabia dizer. Não, mas foi bom, foi bom. Que esse é o meu conselho, se os miúdos querem aprender, querem... não há nada melhor do que fazer. E é ir e experimentar e trabalhar o máximo possível para que as coisas corram bem. E fico muito feliz que estejam a correr muito bem, mas sei que não foi sempre assim. Já tiveste os teus desafios também, de certeza, e às vezes a malta esquece disso. Alguma coisa que tu queres dizer? Sobre isso que sou aos miúdos, principalmente para se divertirem, porque eu acho que, principalmente no futebol, temos a sorte de fazer aquilo que gostamos. E, portanto, principalmente nas idades mais novas, eu acho que desde muito cedo começam a criar expectativas muito grandes, que às vezes não podem ser boas, portanto, para se divertirem, aproveitarem o futebol, mas claro, com seriedade e fazendo com o máximo de respeito pela profissão. Mas acho que, sobretudo, divertirem-se, que é o que é o mais importante. Desfrutar, não é? Desfrutar do futebol. É o mais importante. E depois, obviamente, não é fácil, porque tens imensos miúdos que querem chegar a patamares altos, não é fácil chegar, mas se forem responsáveis, se cumprirem com as regras e depois se divertirem, a probabilidade de chegarem a um patamar mais alto é sempre maior. Claro. Fantástico. Bernardo, muito obrigado por estes minutos. Prazer. Se vês aqui em casa, foi muito bom estar contigo e espero ver-te em breve, dentro das quatro linhas possível. Não era mau sinal. Não era mau sinal. E aí não vou ser tão brando, prometo, mas pronto, olha, muito obrigado, tá bem, Bernardo? Um abraço. Obrigadíssimo, tá? Um prazer.